É só passar a batata na sua pele que o resultado é incrível. Esse é o segredo das japonesas que não querem que vocês saibam. Essa dica é muito simples e fácil de fazer. Então, bora aprender? Pra começar, vamos precisar de uma batata. E o que a gente vai fazer? A gente vai descascar, vamos tirar a parte da casca, certo? E, aproveitando, coloque aí pra mim nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo. E marque todo mundo que gosta de dica boa, porque essa dica é maravilhosa. Aqui a gente vai picar as nossas batatas, porque a gente precisa dar uma picada. Vamos utilizar também uma banana, vamos retirar a casca. Só que a banana a gente não vai usar fruta, somente a casca, gente. É isso mesmo. Aqui a gente vai picar, vamos retirar as extremidades e vamos cortar em pedacinhos. A casca da banana é excelente para a nossa pele, pois ela contém muito antioxidante. Ela também é ótima para a cicatrização. E aqui, como você pode ver, a gente já picou. Vamos precisar de duas xícaras de água, certo? Na temperatura ambiente. E vamos acrescentar aqui a casca da banana e a batata. Depois de ter feito isso, a gente vai deixar cozinhar muito bem. Já a batata, nessa dica, ela contém bastante ferro e zinco. Assim, ajudando na produção de colágeno da nossa pele. Agora eu vou passar tudo por um processador e vou processar tudo muito bem. Se você conhece pessoas que estão com a pele muito flácida e cheia de linha de expressão, marque elas aqui para ver esse vídeo. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Agora a gente vai passar tudo por uma peneira e vamos peneirar tirando toda a parte do bagaço da nossa dica. Agora vamos precisar de duas colheres de amido de milho. O amido de milho junto com a banana vai ajudar a clarear a sua pele e deixá-la bem suave. Vai trazer a maciez, assim, deixando igual um bom de bebê. Gente, essa dica é maravilhosa. E eu tenho certeza que todo mundo tem esses ingredientes em casa. Agora vamos misturar tudo muito bem. Depois de ter misturado, vai ficar uma consistência assim, certo? Agora a gente vai precisar também de vinagre de maçã. É isso mesmo. Vinagre de maçã tem vários benefícios. Além de ser um anti-inflamatório, ele vai remover as manchas da sua pele. Assim, clareando e combatendo as suas espinhas. Vou colocar uma colherzinha bem pequenininha de café. E vou misturar tudo muito bem. Depois de ter misturado, a gente vai precisar também de aditil. É isso mesmo. Aquele aditil que a gente dá para criança. A gente pode estar passando na nossa pele, sim. E contém vários benefícios. Ela é rica em vitamina A, B1, B2, vitamina C e vitamina E também. Além de tudo, é um regenerador. Ajuda na produção de colágeno. Hidrata a pele. Ajuda também a reduzir as manchas do seu rosto. E contribui também com a renovação das suas células. Olha só, já misturei. Agora eu vou passar aqui na minha mão para mostrar para vocês. Gente, vocês podem estar passando somente a noite. E remover, deixar alguns minutos. Você pode estar fazendo isso uma vez na semana. Essa dica é muito boa. Simples de fazer. Eu tenho certeza que todo mundo tem esses ingredientes. Se vocês não tiverem aditil, pode fazer com óleo da sua preferência. E essa é a nossa dica de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.